Mano, não é possível isso aqui, WTF, que? SA1? Mano, que que é isso aqui? Os Lunula tá tudo com nós, o matemático catou o Lunula também, que da hora, véi. Mano, não é rapeloso, Lunula, tudo, véi. Aí, bonito, né, véi? Caraca, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Lunula, mano. De 9, 7 de 9 Lunula, véi. 34 perderam tudo, véi, isso é louco. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vales no total, da hora. Quereca, isso aqui é coisa linda, hein, véi? Eita, nóis. Deixa eu já botar aqui no vales, pera aí. Porra, Cyber tá no EU. Flower tá no EU. Zuzu 5 tá no EU. E aí? Esse é um salvador. Pra que que eu vou mostrar a server que não tá sendo atacado, além? Eu não sou piada, pra que que eu vou mostrar o que não tá sendo atacado? Tem por que eu mostrar? Server que não tá sendo atacado? É, teve o 21 que tá faltando aí. Essa é a 21, tá? Foi pego o bicho. Aqui na tabela não tá, não colocaram. Essa é a 21 também foi pego o bicho. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br Vem pro reidoscoins.com.br